Eu geralmente não trago esse tipo de vídeo aqui no canal falando sobre um documentário, mas eu preciso falar sobre esse em específico, porque ele é muito importante pra mim por inúmeros fatores. Mas quem me conhece pelas redes sociais, né, quem me acompanha muito lá, sabe o quanto eu amo a Selena Gomez. Assim, ela é minha atriz, cantora, tudo favorita, personalidade da mídia favorita, pessoa favorita. E esse documentário que a gente vai falar hoje, Minha Mente Eu, que é o documentário dela, mostra o quão bom é o coração dela e o quão ela merece ser reconhecida, ser notada e como as pessoas merecem assistir esse documentário. Então eu preciso indicar pra vocês que me acompanham, eu acho importante o debate que esse documentário traz, eu acho importante a mensagem que ele deixa quando ele termina. E me impactou demais assistir ver a história da Selena de diferentes perspectivas dela mostrando um lado mais sensível dela, ela mostrando a realidade que ela vive, porque a gente acha às vezes que a vida de uma pessoa é fácil, só que a gente não conhece exatamente o que acontece realmente na vida dessa pessoa. A gente às vezes endeusa muito um ator ou uma atriz, achando que, ai meu Deus, a vida dele ou dela é perfeita. Só que não é, sabe? E mostrar o que a Selena Gomez mostrou nesse documentário foi muito corajoso, pelo menos na minha perspectiva ela foi muito corajosa de expor uma parte pessoal e íntima da vida dela, porque não é fácil mostrar pros outros a sua fragilidade e também não é fácil mostrar um diagnóstico médico pra todo mundo, né? Deixar ele numa plataforma de streaming pra todos verem como é você por dentro, o que passa na sua mente. E a Selena fez exatamente isso nesse documentário, que não é um documentário sobre uma estrela famosa, não é um documentário sobre carreira, é um documentário sobre a saúde mental da Selena e como essa saúde mental pode impactar no espectador e como o espectador pode se sentir abraçado pelas palavras dessa influencer que a gente tanto ama e que a gente acompanha. Eu, na verdade, considero a Selena como uma pessoa, tipo, amiga, sabe? Uma pessoa que, mesmo que ela não me conheça, eu conheço muito ela e eu me sinto mais próximo dela por conta disso. Eu me identifico muito com as músicas dela, me identifico muito com os papéis que ela interpreta. Eu gosto muito da Selena como pessoa, então eu escolho acompanhar ela por opção, porque eu gosto do que eu vejo, eu gosto do que eu sinto quando eu acompanho essa figura pública. E depois de assistir o documentário, a minha admiração por ela só aumentou, porque nós que somos fãs acompanhamos a vida dela de uma perspectiva ali pelos jornalistas, pelos paparazzis, porque sai na mídia, sabe? Então a gente vai vendo pouquinho em pouquinho as coisas que vão saindo, só que a gente nunca teve um olhar ali mais próximo, como acontece no documentário, que no caso a câmera tá na frente dela, ela tá mostrando suas emoções pra gente, ela tá mostrando as suas preocupações, ela tá mostrando o seu dia a dia ali em relação ao lúpus, que é a doença autoimune que ela tem, que é uma doença muito complicada, que faz ali ela ter que ir em constantes consultas médicas, ela tem que ter o acompanhamento, ela também tem ali aquele problema do rim dela, que é uma coisa que impacta também muito na vida pessoal dela, na saúde. É complicado a gente ver tudo isso, mas a gente se aproxima muito dela. E os debates que ela traz aqui no documentário, como por exemplo, ela se importar com as pessoas, a gente sente isso em vários momentos, ela realmente se importa, ela tem uma causa no coração, que ela quer seguir em frente, toda aquela abordagem que a gente vê no Quênia, que é um local que ela foi depois de muito tempo, porque depois do transplante dela, ela não pôde ir, e ela começou a ir depois, ela tinha cancelado a turnê, a vida dela já não tava fácil nesse meio tempo. Tanto que uma coisa que me irrita muito, que eu nem quero comentar muito aqui, é aquele debate sobre o Justin. É incrível que a Selena já teve outros relacionamentos, mas todo mundo só vive apertando na tecla daquele rato. Então, não é uma coisa que eu quero também ficar apontando aqui, porque o documentário já pincelou um pouquinho ali, em alguns momentos, sobre o quanto os paparazzis foram invasivos com a Selena, ficaram toda hora. Ai, você tá usando drogas por causa disso? Ai, o Justin, o relacionamento com o Justin, você tem que fazer? Chega, sabe? Chega. Satura. Eu mesmo já nem ouço mais as músicas dele, não acompanho nem mais ele depois que aconteceu, porque eu acho ele um asqueroso, mas isso não entra num ponto aqui. Porém, eu gosto de como o documentário trouxe essa abordagem, sem ficar sempre clicando na mesma tecla, mas, ao mesmo tempo, mostrando pra gente o quanto isso foi prejudicial pra Selena, e o quanto ela sofreu com todas essas perguntas horríveis, sabe? Que não faziam sentido. Em vez de você perguntar coisas sobre a própria pessoa, você fica perguntando sobre o relacionamento, sendo que sua vida não se baseia nisso, você não precisa de ninguém pra você ser feliz. Você pode ser feliz consigo mesmo. E essa é uma das grandes mensagens que o documentário traz, além de também trazer as amizades como um ponto importante pra sua felicidade. Amigos ao seu redor, pessoas que agreguem a você, te ajudam muito. Ah, sim, eu tenho uma opinião controversa aqui sobre umas partes do documentário. A Raquel, por exemplo, é uma das melhores amigas da Selena, quem assiste Selena My Chef, conhece a Raquel ali um pouquinho mais. Eu acho que a Raquel, às vezes, é muito chata em alguns momentos, muito bad vibes, mas eu também acho que ela é bad vibes porque ela quer ajudar a Selena. Os fãs são bem divididos em relação à Raquel. Tem gente que odeia ela e tem gente que gosta dela. Eu tô ali no meio termo. Eu acho que tem momentos que a Raquel realmente não tem que abrir a boca, e ela abre a boca e fala merda, e tem momentos que ela realmente tá ali pra ajudar e pra dar alguns conselhos interessantes pra Selena. Até porque, se a Raquel realmente fosse essa peste que todo mundo acha que ela é, a Selena já teria se afastado, sabe? Óbvio que eu queria mais Selena e Taylor juntas, por exemplo, que eu acho que essa realmente é uma amizade muito saudável. Mas a gente não tem muito porque as duas têm vidas completamente diferentes, a Taylor tem muito pra fazer do lado dela, a Selena tem muito pra fazer do lado dela, e isso acaba ficando meio ali que dividido. Mas a gente sabe que a vida da Selena é composta por muitos momentos ali com a Raquel, e a gente tem que aceitar isso, e assim... Eu sei que muita gente não aceita, mas eu não acho a Raquel tão ruim quanto algumas pessoas dizem. Esse documentário teve os momentos ali que a Raquel realmente deveria ter calado a boca, aquela cena que ela tentou forçar a Selena ir na festa, sendo que a Selena queria dormir. Gente, a Selena caindo ali, tipo, querendo dormir enquanto tava se maquiando e não podendo, e a Raquel depois fala, ah, ir na festa, deveria ir na festa. Ah, gente, esse momento eu mandaria tomar no cu, sabe? Ainda bem que a Selena é educada, mas ela não, ela fala que ela vai tomar no cu aqui. Mas voltando ao seu documentário, a gente também tem ali toda uma abordagem sobre o quanto a Selena tenta se desvincular um pouco de quem ela era no passado, porque as pessoas ainda olham pra ela como a Selena da Disney, e ela até faz ali uma piadinha sobre a Disney quando ela tá nas junkets. E realmente, as junkets que ela fez aí nesses últimos tempos, ela com a cara meio fechada, porque ela tinha que responder umas perguntas idiotas, é complicado. E ainda mais que a saúde mental dela não tava uma das melhores, responder perguntas bobas são piores do que a gente imagina. Então, o documentário sempre traz esse paralelo, mostrando que, às vezes a gente tá incrível, mas às vezes a gente tá na merda, sabe? A gente tá lá embaixo, no fundo do poço, e tá tudo bem. Só que você tem que saber voltar a se tornar incrível. Esse paralelo mostrado aqui, mostrando como a Selena tem a bipolaridade, como a Selena tem outros problemas, e ao mesmo tempo ela tem que trabalhar, ela tem que fazer música, ela tem que atuar, ela tem que cuidar ali da linha de maquiagem dela, que veio depois, óbvio, mas ela quis trazer essa linha de maquiagem. Isso gera muito impacto numa pessoa, você tem que fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo, e fazer isso, fazer aquilo, e ainda ter um tempo pra você ter a sua saúde mental em dia, porque você tem que cuidar da sua cabeça, e a Selena ainda mais, e você tem que sair com seus amigos, se divertir. Mas o foco do documentário acaba sempre voltando à saúde mental, e como às vezes a gente se diminui em algumas situações, sendo que a gente não precisa, mas a nossa cabeça se auto-sabota, falando, não, você não é tão perfeito quanto você deveria ser, você tem que ser mais perfeito. E todas essas questões abordadas aqui no documentário, são muito relacionáveis com a gente que tá assistindo. Você já deve ter esse auto-sabotado, você já deve ter se sentido ali menor do que você é. Eu mesmo me emocionei em muitos momentos, entendi o lado dela em diversos outros momentos, porque quando a gente trabalha com internet, as críticas são coisas que impactam muita gente. Então um comentário ruim é muito mais pesado do que 10 comentários bons. O comentário ruim às vezes exclui os 10 comentários bons na nossa cabeça. Então a nossa mente às vezes desvalida a gente por um comentário. E isso é horrível, mas é o que a mente faz com a gente. A gente tem que aprender a controlar isso, a gente tem que aprender a entrar na nossa própria mente e falar, não é assim que funciona, eu não posso agradar todo mundo, às vezes eu erro e tá tudo bem errar, às vezes eu faço uma coisa certa, e ótimo, sabe, eu tenho que me valorizar por essa coisa certa. Coisa que a gente geralmente não faz, gente, geralmente só foca nos erros e nunca nos acertos. Eu gosto muito de toda essa questão trazida aqui, e as cenas são emocionantes. Ela indo ali pra cidade natal dela, revendo o quarto dela, com o Spross escrito na parede. Ela falando sobre o pai dela, que é uma figura importante na vida dela, que ela não tem muito presente na vida. Ela também falando sobre o amor que ela tem pela música, em se expressar na música. Ela falando que ela gostaria de ajudar pessoas a tratar a saúde mental, a tratar a cabeça, porque é um lugar que a gente precisa cuidar, é o nosso centro, sabe? Tanto que ela criou a fundação pra ajudar ali, que foi mais ou menos em 2020, quando a pandemia se iniciou, que ela deu start ali, porque o problema lá do Quênia, né, com a empresa do Quênia, a We, acabou sendo complicado pra ela fazer com que o projeto que ela queria fosse pra frente, mas ela conseguiu atingir as conquistas dela, que era focar em criar um programa pra ajudar pessoas com a saúde mental, e hoje em dia ela tá aí fazendo isso. Então, ela focou no que ela queria e ela conseguiu atingir o objetivo. E ao mesmo tempo ainda fazer música, ainda atuar, então, a admiração por ela, a cada momento que a gente vai conhecendo a vida dela, essa admiração só cresce. E esse documentário me fez ficar emocionada em vários momentos. Eu tenho algumas cenas até que são gatilhos e eu não quero comentar aqui, mas se vocês quiserem falar nos comentários, eu acho que é importante porque eu não quero chorar aqui nesse vídeo. The Pressure is just overwhelming because I want to do the best I can and I'm not, I don't... My Mind in Me é um documentário realmente ótimo pra qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de ser humano. Você pode assistir, mesmo se você não for fã da Selena, você vai mal que você vai ver. O documentário, aliás, é curto, é curto. Quando você acaba, você fala, já acabou, mas eu queria ver mais. Eu queria ver, tipo, sei lá, umas quatro horas de documentário, no mínimo, sabe? No mínimo. Eu acompanharia a Selena, a vida dela, um keep up with the Selena. Gente, seria perfeito. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre esse documentário que tá disponível lá no Apple TV+. Eu falei até demais. Quer dizer, não falei demais, mas eu falei demais achando que eu não ia falar tanto, porque eu tenho mais pra falar, mas eu tô tentando não falar tudo. A música original também, My Mind in Me, maravilhosa, não sai da minha cabeça. My Mind in Me. Muito legal. E era isso. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo nada habitual aqui no canal, mas eu queria me expressar, falar sobre Selena Gomez. Ela merece. Espero que vocês tenham gostado, então. Um grande beijo. Não esquece de deixar o like, comenta lá embaixo o que você achou do documentário e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.